Eu não achei o fone, aí passei o som para a TV, também ficou bom, mas a gente não pode voltar de mão vazia, né? Uma paçoca, só que é boa, né? Tem paçoca aí em Atlanta? Quase que tem, tem um lugar aqui que vende, essa aqui é loja brasileira. Ah, é? É. Viu, me façam as suas consolidações aí, que vocês entenderam, se vocês tiveram dúvida, se clareou, se não clareou o conhecimento. Ah, não, clareou bem mais, eu estava falando com o Eliab aqui agora, enquanto você saiu para pegar o fone, ele estava falando com o clareamento que deu na mente dele, que ele fez, estava fazendo sem saber, as músicas, e agora com essas aulas foi muito boa. Eu estava pensando aqui em casa, aqui mesmo, que a jornada do MC é tipo a mina de ouro. A gente vai só recolhendo ouro, depois a gente faz o nosso castelo de ouro, que tanto ouro tem. Sim, e o legal é que eu trago para vocês a demanda que é de vocês. Então, pensando que essa aula fica gravada lá na área dos alunos, a de ontem também, em, sei lá, em cinco anos, vai ter muita coisa. O cara é que você não está bom, a milha é que você não está bom, né, e assistir, e anotar, não tem como não aprender. Pode falar, depois eu vou te contar. Eu achei importante a aula, e ontem, logo quando eu vi, porque assim, eu tenho cinco letras que eu acredito que duas estão finalizadas e as outras estão em andamento, e meio que travou, até por não ter esse conhecimento também, de pontinho. Até o refrão, eu não sabia quanto tempo era refrão. Então, isso aí foi muito massa, e vai praticando já, esse ano eu também tinha falado que eu estou pensando em estúdio, essas coisas, fazer a correria da grana, né, para ver se entra em estúdio. Levar mais a sério mesmo, esse ano eu queria levar a sério esse projeto, nem que seja cinco músicas, dez músicas lançadas, e ver se tem viração, né. Não é para ser famoso para ganhar dinheiro, é para ver se minha mensagem ecoa, pelo menos, se eu ouvir de alguém e goste. A parte da aula do Henrique, do EP, assim, também despertou essa vontade de buscar um tema. Eu tinha muito, assim, a vontade de fazer uma parte mais... Como se fosse uma música melódica, espiritual, assim, toques mais... Espiritual mesmo, tá entendendo? Então, eu estou nesse pensamento aí, fora essas músicas que eu tenho. Então, eu acredito que essas aulas vão ser super interessantes para essas construções aí. A gente brinca, assim, com o Henrique, mas... Eu sei que na cabeça dele, ele está encaixando ali as pecinhas do quebra-cabeça, e... Eu acho que é isso aí, né. Quando eu vejo, assim, a aula, eu vejo que é isso aí. A gente vai encaixando o quebra-cabeça. Eu tenho muito a dificuldade do beat, né. Eu sempre falei isso. É a parte do beat a que mais complica de você fazer o beat e de ir para o estúdio. Mas eu também ainda não estou pronto para ir para o estúdio. Até a condição financeira também. Mas eu acho que a aula aqui... E eu sempre repito que foi uma das melhores coisas. Nesse caminho que eu estou pensando para o rap, foi uma das melhores coisas. E hoje também foi muito importante essa aula aí da estrutura. E como a gente vai fazer uma coisa que a gente não entende a estrutura, o esqueleto... É como você vai construir um carro sem ter o chassi, né. É, é verdade. Uma roda vai para um lado, a outra roda vai para o outro e... É verdade.